Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui com uma pessoa especial Adivinha quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eu! Quem é eu? Quem é eu? Olha o pé da senhora fazendo tripé E Anaína! Minha mãe! Gente, o vídeo de hoje vai ser respondendo perguntinhas com ela, tá? Vocês me fizeram lá no Instagram Então eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, que vocês pedem muito pra mim trazer ela aqui no canal Porque vocês gostaram do jeito doido dela E é isso, gente, bora para o vídeo Se vocês gostaram, deixa muito like, comenta, compartilha Se inscreva se não for inscrito E é isso, né? Deixa um joinha Mete o dedo aí no botão da bodada Do like, mãe, que que é isso? Do like, gente Senta o dedo Mete o dedo Tá bom, então tá bom No like Boa noite, gente Tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos, porque eu tô cansada De trabalhar Trabalhar Minhas mãozinhas, só o calo, olha Tá vendo? Bora, mãe A primeira pergunta é Quem é mais provável de entrar na casa errada, bêbada? A minha mãe, não é? Pode ser É A minha mãe, quando ela fica muito bêbada, muito bêbada mesmo Ela fica trilouca, que ela nem lembra das coisas que ela faz Lembrar pra quê? Ai, ai A segunda pergunta é Já viajou de avião? Tem vontade? Eu nunca Nunca viajei, mas também tem vontade, não? Eu tenho vontade Tenho não A viagem é bem mais rápida, mãe Mais rápida Mais rápida é possível Olha o pé da senhora, mãe Ui, desculpa Bora A próxima pergunta é Tem vontade de mudar de estado? Eu tenho Eu não tenho muita, não Mas Se fosse pra me mudar Eu queria mudar pra Bahia Eu tenho vontade de mudar no futuro Quando eu tiver muitas condições Eu não vou morar mais aqui no Mato Grosso E eu vou carregar a minha mãe Deus o tenha pra lá Eu vou amarrar uma corda assim, ó E ela vai comigo Deus é pai Até lá, senhora já vai estar mais Carrega eu só na lembrança Até lá, senhora vai estar mais velha E aí eu vou mandar na senhora Não, pô, eu já tô velha Não, não vai Ah, é? Você vai mandar em mim? A senhora vai estar mais velha E aí eu vou mandar na senhora Bom saber Chega uma época que os filhos mandam nos pais Beleza É brincadeira Acabou Mãe, a segunda pergunta é A segunda pergunta não, gente É a quarta Eu tô ficando é doida aqui Sua mãe já pegou vocês fazendo aquilo? Eu não Não Nunca Se eu pegue não tava viva aqui pra contar a história, não O que sua mãe pensou de primeira Quando você falou que estava grávida? Na verdade, não fui eu que falei, né? Minha mãe descobriu antes de eu Foi Queria matar, mas não podia matar Já me disse se eu tivesse morrido? Meu Deus Tá aí, meu netinho aí É a coisa que eu mais amo A outra pergunta é Sua mãe teve mais trabalho com quais das filhas? Ah, até agora com, acho que a Jaine Será? Teve uma época aí que a senhora andava tão revoltada comigo Mas com todas três, mas Sei lá Tudo dá trabalho Não tem mais um que dá trabalho que a outra, não São épocas, gente É A Paula teve um tempo que deu muito trabalho Outra época a Jaine E assim foi E assim tá a vida seguindo Qual foi a reação de vocês Vendo a Jaine indo embora Morar em outra casa? A minha foi normal A minha Não tem nem como eu falar que eu não tava em casa Mas a minha mãe ficou triste depois Minha mãe até chorou Foi É, porque ela Eu não tava em casa, né? Ela saiu sem eu estar em casa Quando eu cheguei, ela já tinha ido É Fiquei triste porque a Paula e a Clara Ajudou a carregar os trem Não me avisou nada Aí eu fiquei triste A minha reação, gente Foi normal Até que a Jaine mora aqui perto E tô triste até agora Vocês podem ver que Não tô assim O abatimento É, não tô com essas animações todas Mas Deus vai Abençoar Abençoar e confortar meu coração É que eu sinto muito falta da minha netinha, sabe? Da nena Da nena Desde quando nasceu comigo E Minha mãe falta chorar, gente Mas Deus vai abençoar E vai dar tudo certo É Amo sua mãe Aí, meus inscritos Amo a senhora Traz mais ela aqui no canal Gente, vocês tem que me dar ideias de vídeo aqui pra gravar Minha mãe Porque nós só faz vídeos respondendo perguntas Nem parece ser mãe de três E a avó Tão nove Muito linda Um elogio pra senhora Obrigada Pede pra sua mãe fazer um tour pelas tatuas dela, Paulinha Ih, são várias Bastante mesmo Mas se ela quiser, depois a gente faz um tour Pelas tatuas Tem mais o quê? Pode ser Umas quinhentas tatuagens? Não Quinhentas, Paula Não cabe no quinhentas tatuagens no meu corpo, não Ai, a próxima é Vocês se dão bem? Beijos, Paulinha Amo seus vídeos Um beijo E chama a senhora de linda Ninguém me chama de linda não Obrigada Só chama a senhora, né? Obrigada a todos E perguntou se a gente se dá bem Sim Às vezes, gente A gente discorda E a minha mãe É muito brava E ela fica sem falar comigo Sabe? Porque a minha mãe A gente fala uma coisinha assim E ela entende assim E ela fica brava comigo E falta me bater Uhum Eu vou falar a verdade aqui Uhum Mas a gente se dá bem, gente É... A relação de nós somos boas? Sim Sim Vocês são muito parecidas Você acha? O que mais gostam de fazer juntos? Na real, nós não fazemos quase nada juntos Nada Porque não tá tempo Você trabalha pra um lado Eu trabalho pro outro Aí... De noite tá todo mundo morrendo É morrendo De cansado Malemar dá conta de... De comer e ir pra cama E aí... É... Sábado nós... Tipo que dá uma faxina, né? Na casa De sábado pro domingo E aí domingo, depois do almoço Nós vai deitar e descansar um pouco Porque na segunda... Batidão De novo Você se arrepende de engravidar? A gente tem vezes que eu me arrependo? Mas tem vezes que não Meu filho é a maior benção desse mundo Minha mãe cuida a maioria do tempo dele pra mim Mas não quero engravidar mais nunca nessa vida Eu não tenho arrependimento não De ter engravidado não Não, quando a minha mãe tá com raiva Ela fala assim Que se arrepende Não, é só na hora da raiva Eu não tenho arrependimento Bora, pra próxima pergunta É... Sua mãe é sua melhor amiga? A Sarah me considera? A Sarah se considera minha melhor amiga? Eu tento Tento, né? Ser sua melhor amiga Mas você não... Não, gente Não colabora O problema da minha mãe É que assim A gente conta uma coisa pra ela E quando ela tá com raiva Ela fala Eu falo assim Mãe, guarda o segredo Aí quando ela tá com raiva Ela fala Fala Ela fala Ela fala E outra coisa é que quando eu vou mostrar um guri pra minha mãe Pra ela nunca tá bom Ela... Já não gostei desse guri Não... Vocês não vai dar certo Já Deus falou aqui no meu coraçãozinho Que vocês não vão fluir Nossa, isso me deixa triste Não flui Mas ela tinha que falar que vai dar certo Pula Pula Ela tinha que falar que ia dar certo Você conta tudo pra sua mãe? Praticamente tudo Praticamente sim Praticamente sim Sim, mas não tudo não É, mas praticamente tudo Mas não tudo Não tudo Como é dividir as tarefas? Tudo um pouco Como é dividir as tarefas de casa? Não tem nem jeito de dividir Eu mesmo não faço nada aqui, gente Só no domingo eu faço alguma coisinha É Você trabalha, só chega quatro horas E minha mãe vem pra casa cedo? Quando eu estou trabalhando Na hora do almoço É Aí banho o Henrique, mando pra escola E aí vou pro meu serviço Aí você vem, pega ele na escola E acabam as tarefas de casa? Tem mais nada pra fazer Com quantos anos a senhora perdeu a virgindade? Tem uma moça perguntando Quatorze Quatorze anos Me estrabiquei todinha Já tiveram problemas com a sogra? Eu já Com a minha já Eu já tive problema com aquela mulher aqui do fundo Mas ela não era bem minha sogra não, né? Não, não era mãe do... Do meu ex, mas enfim Eu já tive sim com a minha Já foram traídas? Sim Perdoaria a traição? Eu não Eu acho que sim Depende, eu já perdoei? Eu tô com meu marido Mas não perdoei não Ela... Meu coração não... Não perdoa? Não perdoa não Quem sabe um dia, né? Assim, que eu sei já tem uns oito anos, né? Mas... Assim, de coração ainda não consegui perdoar não Só de boca? Nem de boca Já envolveram em alguma briga na escola ou em outro lugar? Eu não Eu quando estudava sim Minha mãe... Eu botava era pra atorar E a mãe era... Era um bichinho lá em forma de gente Só faltava o rabinho O que faria se alguma de suas filhas se engravidasse novamente? Matava Não Ai Cortava o pescoço fora Não Assim, casada não Já tem a família pra lá Mas aqui dentro de casa não quer mais não É Deus é pai Depois tira de mim Igual tirou a nena E eu tô aqui Ó os gritos Mãe, David, é doido Você fala doido, Paula Bora O Paulo entende, mãe A senhora é uma boa sogra ou será uma boa sogra? Ah, na medida do possível tem que ser, né? Você considera uma pessoa ciumenta? Eu sim Eu não Na medida do possível É normal Não, mãe, peraí Essa cachorra tá de sacanagem Bora dar continuidade, Paula É assim que o povo gosta De barulho de cachorro? Bora Uai, todo pobre tem cachorro Bora Ô, Nília Em uma briga, bate ou apanha? Eu apanho, eu acho Ah, eu não sei, não Sei não Penso eu que Que bate? Assim Bater, bater não Mas se bater em mim, leva também Eu não sei Que eu tenho até medo de briga, gente Eu não tenho medo, não Mas se Se procurar Eu também não corro, não Eu corro é pra cima Ah, eu tenho medo de briga Eu sou atrevida Olha essa pergunta Quem quer que a Paula case logo? Ah, não Não penso nem nisso Não, né, Sarah? Eu me quero pelo resto da vida aqui, né Cada senhora Nem pensei Você tem que estudar primeiro Fazer faculdade Mas Sarah, acha que eu tenho futuro? Uai Tem que ter Se você não pensar em ter futuro? Qual o maior motivo da briga de vocês? Mas nós não briga Mas quando a gente briga é por causa de... A gente não briga, a gente discute, né? E minha mãe fica sem falar comigo Porque você é muito desobediente E a gente vai falar a verdade E você não aceita Por esse motivo E aí minha mãe fica sem falar comigo Entendeu? E você também Mas é a senhora que fica Aí por que você quer botar o meu na reta E tirar o seu? Mas é a minha mãe que fica Vamos botar os dois na reta A próxima é Quando vão viajar em família para a praia E gravar vlogs para o canal Beijos Com fé em Deus Se der certo Final do ano Dezembro, né? Sim Que minha mãe quer comprar um carro novo, né? Em 2019 a gente viajou Só que eu não gravei a viagem, né? E dessa vez eu vou querer gravar tudo Arrumando as malas A viagem Porque não a gente vai viajar de carro E vai ser bem uns 4 dias, né mãe? É De viagem? Gente, a minha bunda fica durmente Só de imaginar Mas é bom Mas aí a gente vai para o Rio Grande do Norte Com fé em Deus Minha mãe vai me levar de Natal Vou ver a praia pela primeira vez Vai me matar aqui Falando em vídeo Que eu vou todo mundo ver Não E gente, as perguntinhas de hoje Foram essas Espero muito que vocês tenham gostado Quero pedir para vocês Deixar de vídeo Para eu gravar com minha mãe Ou se vocês quiserem Fazer mais perguntinhas Tá, beleza? Então é isso Um super, super beijão Cadê o beijão, mãe? E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Eu tomei assim a batida É por conta da Nena Nena Mas no próximo eu venho melhor, tá? Vocês vão me desculpando aí Mantém energias positivas E ajuda ela aí pra mim Vocês ajudando ela Já tá ajudando eu demais Que é pra ela arrumar meus dentes Ó, que eu não posso nem rir Que os dentes é preto Meu Deus O que que é isso? Pela ganhar dinheiro Pelo menos arrumar meus dentes Pra me fazer vídeo pra vocês Tá calentinho, porcelana É Tchau Bye, bye Tchau pra vocês